Oh, de casa, oh, de fora Se for saudade, oh, de fora Dicas que a felicidade Coisas que me dão pra fora Oh, de casa, oh, de fora Se for saudade, oh, de fora Eu agora estou vivendo o amor que me livra a Deus Ela encolou minha vida, como é todos os sonhos meus Dicas que ela chegou, nessa casa ninguém chora Tenho louco, a porta, oh, de casa, oh, de fora 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 Se for saudade, oh, de fora Dicas que a felicidade Coisas que me dão pra fora Oh, de casa, oh, de fora Se for saudade, oh, de fora Eu agora estou vivendo o amor que me livra a Deus Ela entrou em mim, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Eu agora estou vivendo o amor que me livra a Deus Eu agora estou vivendo o amor que me livra a Deus Sim, boa! Eu agora estou vivendo o amor que me livra a Deus Eu agora estou vivendo o amor einige Já estou vivendo o amor que me livra a Deus Não seja vivendo o amor que me livra a Deus E a culpa é toda sua Eu me perigo em Mário Música Vou viver com esse amor Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Não existe amor em casa O jeito é no santo e par Nosso amor tava de santo Mesmo assim é eu boa Fiz amor em casa O jeito é no escanagô O nosso amor tava de santo E a culpa é toda sua Vou viver de mar e mar Eu vou achar na madrugada Vou procurar outra paixão Esquecer a paixão e dar Vou viver a minha vida Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar O que tentou esse amor Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Eu vou viver com esse amor 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 Quem gostou faz um barulho Quem gostou faz um barulhão Quer dizer que a gente agradece o carinho da presença de todos vocês Nosso amigo Flávio, proprietário Obrigado pelo espaço servido aqui para o Homem de Porto, né? Coração, um abraço. Julinho, olha o sonho. Ô, Julinho, parabéns. Abençoe pela atenção aí, viu? Nosso amigo Milo, que trouxe o pessoal pela primeira vez aqui nos 11 bairros. Chique demais. Obrigado, Raimundo. Prazer. Obrigado, Flavinho. Julinho, obrigado aí pela camarada, viu? Obrigado. Obrigado a cada um de vocês que estão aí presentes, aguentando essa dupla aqui. Desastrosa demais. Essa dupla de dois? Essa dupla de dois parece uma tripa, né?